Passa a transmitir o desfile de 20 de setembro, desfile Farroupilha, com imagens diretamente da beira do Guaíba, da Edivaldo Pereira Paiva, Avenida Beira Rio, onde ocorre, onde daqui a pouco já estará começando mais um desfile. Aqui no estúdio, ao meu lado, estarão nessa transmissão Demetrio Xavier, apresentador da rádio FM Cultura, e Cláudio Kinerin, diretor técnico do IGTF, professor de História, que vai nos estar aqui dando uma ajuda, dando um apoio muito grande aqui a essa cobertura, interpretando aí para todo o Brasil, para todo o Rio Grande do Sul, para todo mundo, porque estamos também na internet, essa transmissão também da TVE está na internet e pode ser acompanhada em várias partes do Brasil e outras partes até do mundo. Já na abertura dessa cobertura, nós vamos à Avenida Beira Rio, nós vamos aonde está ocorrendo o desfile, com a repórter Lívia Guilhermando. Bom dia, Lívia. Bom dia, bom dia, alô. Bom dia, bom dia, Helena, bom dia, você que nos assiste em casa. Está começando o desfile Farroupilha neste dia 20 de setembro. Agora vai começar o desfile cívico, que é o primeiro dos três desfiles que acontecem hoje. O desfile cívico começa com a revista, a tradicional revista às tropas dos órgãos de segurança, como a Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP e o IGP. E este ano a revista será realizada pelo presidente do Tribunal de Justiça, José Aquino, e também pelo coronel Silanos, o subcomandante da brigada. Lena. Ok, ok. O presidente do Tribunal, que também é o nosso governador em exercício, ele que vai passar, então, a revista das tropas aí, acompanhando. Vocês puderam ver as imagens. Daqui a pouco a gente mostra, assim, as imagens completas, então, desse desfile. Deixa eu dar bom dia aos meus parceiros aqui dessa transmissão. Demetrio Xavier, já tomando um mate. Ah, claro que sim. Bom dia, Lena. Bom dia a todos. É um prazer muito grande, de novo, fazer parte da transmissão. A gente sabe a importância para o Estado, para a nossa identidade, para a nossa autoestima, desta data e dessas comemorações, mas, igualmente, sabe a importância de falar um pouco sobre isso, discutir criticamente sobre isso. E, para isso, também é um prazer muito grande ter o Claudio Kinerin aqui conosco, para trazer um pouco de luz a algumas questões que sempre se levantam nessas ocasiões, em que se fala de gauchismo, em que se fala de Revolução Farroupilha. É verdade. Bom dia, Kinerin. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Lena. Bom dia aos ouvintes aí da TV. Todo mundo, né? Exato. Estamos aí na internet agora, então, nesse desfile. Nesse 20 de setembro, essas tradições vieram a partir de quando, assim, que tem esse... que ocorre desfile, que temos toda essa manifestação cívica? Isso é mais do século XX? Sim, é uma construção do século XX. Esse civismo, usar, criar esse ritual para construir essa memória social, isso é um fato recente, né? Começa o século XX. O desfile Farroupilha, ele foi oficializado em 1964, como desfile oficial, como a data 20 de setembro, o desfile oficial, né? Começou em 1964. Mais ou menos nesse formato que a gente conhece. Sempre, pois é isso que eu te perguntasse, sempre mais ou menos nesse formato, com o desfile cívico, com a presença da Brigada Militar, a presença dos órgãos de segurança e também dos centros de tradições. As tradições e esses ritos vão mudando, conforme o tempo. Eles eram realizados ali na João Pessoa, na Avenida João Pessoa, ocorria a Parada da Juventude, no 7 de setembro. Dali, ali existia uma Pira da Pátria, um fogo simbólico da Pira da Pátria. Ali naquele local, na João Pessoa, próximo... na metade da João Pessoa existia esse Pira da Pátria. E depois ia ao Colégio de Castilhos para o centro ou ao contrário? Andou para o centro e depois andou ao contrário, né? O desfile Farroupilha começava na frente do Julinho e se dirigia ao centro, né? O desfile do centro. Dali foi retirada aquela centelha daquele fogo, o Paixão Cortes e mais oito garotos retiraram dali e levaram para o Colégio Julinho, que naquele período não era onde está o Julinho também. Depois foi para a nossa Perimetral e agora está na Beira Rio. Sim, Edivaldo Perarapá e Vanabeira Rio, que é muito agradável, porque ali é bem junto, né? Do Parque Marinha do Brasil, as pessoas ficam mais à vontade. Perto do Acampamento Farroupilha. Do Acampamento Farroupilha, o pessoal do Acampamento Par... Mas aí ainda tem mais o acampamento, são esses eventos todos que vêm agregar mais um 20 de setembro. O acampamento começou em 82, 80, 82, começou... Começaram a pensar essa ideia de estância, de uma estância dentro da capital, né? O Bruno Zimmermann, o alemão Zimmermann, construiu, concebeu essa... E hoje o patrono do Acampamento Farroupilha, o patrono da Semana Farroupilha, foi um dos funcionários que trabalhou, fez o primeiro cercamento, que é o Chiru, conhecido lá no acampamento como Chiru, ele é o patrono desse acampamento. E começou em 82. E acampamento mesmo, com barracas, eles traziam os cavalos e descarregavam os cavalos ali um dia antes, deixavam os cavalos descansando, enfim, faziam algum churrasco e desfilavam no 20 de setembro. Ganhou esse formato com essas galpões de costaneira, a partir de 97, 98, foi obrigatório a construção de galpões com madeira ou costaneira. Então, é de 12 anos, 15 anos atrás, a construção desse acampamento com madeira, com galpões. E cada vez ele ganha mais ingredientes, né? Apresentações. Sim, cada vez cresce mais. Eu me lembro que a gente chamava, de fato, o Harmonia de Estância da Harmonia. Isso se perdeu um pouco, a ideia era reproduzir a Estância ali. É interessante isso, Lena, da referência da data 20 de setembro, enfim, de toda a gesta farroupilha, que isso vai sendo retomado, né, Cláudio, pelo poder instituído em diversos momentos históricos. Quando a gente quer falar das nossas diferenças, por qualquer razão política, já o Júlio de Castilho soube recuperar aquela data e aquela época para nos mostrar como algo diferente e valoroso. A literatura no Partenão Literário, a mesma coisa, recupera aquele período. Poderia não ter sido assim? Poderia ter ficado esquecida, de alguma maneira, aquela... Eu vou pedir licença a vocês, a gente vai aproveitar agora para fazer, assim, um breve intervalo e depois voltarmos a conversar mais aqui e também apresentar o desfile que começa em instantes direto da Edivaldo Pereira Paiva, junto ao Guaíba. Nós vamos transmitir a TVE nessa transmissão do desfile de 20 de setembro do desfile farroupilha. A gente já volta.